Legendas por TIAGO ANDERSON 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 As pessoas tem esse problema, eu fiquei sabendo que já saiu aquele sistema de armeiro lá e tudo mais, eu tava hypado pra fazer um vídeo, só que eu vou ter que dar um jeito pra mim conseguir jogar ele de novo e provavelmente eu perdi aquela conta lá, porque eu entrava como convidado, então eu não criei uma conta no Quad Mobile oficial, porque no launcher tem como você entrar simplesmente como convidado, né. Esse mapa aqui tem meu nome, não sei se vocês já viram isso, se vocês já perceberam, mas nesse mapa e nessa camuflagem que eu tô usando, tá escrito Paulo em grafite, foi bem interessante ter caído logo nesse mapa de primeira, porque eu acabo me esquecendo desse detalhe que tem aqui. Eu já fiquei de falar isso em tantos vídeos, até na época mesmo que eu gravava vídeo de BO2 regularmente, assim, se eu não me engano tem um vídeo bem antigo que eu cheguei a falar até, mas é, por incrível que pareça eu acho que não tem nenhum hacker nessa partida, o que se for verdade mesmo é muito bom, no último vídeo eu não consegui gravar de boa. Cara, eu tô bem estressado pra falar a verdade, nossa que tiro lindo aí. Beleza, aí o cara me mata na parte. Eu tô editando minha montagem de código de MW e tá dando bastante trabalho, mas tá ficando do jeito que eu quero, mais ou menos, mais ou menos. A parte de sincronizar os clips já tá quase pronta, acho que tão faltando só uns 10 por aí. E cara, como eu peguei clip na MW, tipo, nossa, vários clips não vão caber na montagem, então eu tive que filtrar bem, escolhi só as quais eu curto mais. Mas no geral tá indo bem, o ruim é que o Sony Vegas fica crashando toda hora. Eu tava dando uma olhada na minha playlist de lo-fi e, caramba, já passou de 120 mil visualizações. Bastante gente escuta ela diariamente também. Uma coisa que me perguntam bastante é porque eu não passo ela pro Spotify, só que a maioria não tem lá no Spotify. E eu também não curto o jeito que ele funciona, eu não uso no celular, então, é, eu até entendo pra quem prefere por lá, mas pra mim no YouTube fica mais fácil. Um negócio que falam bastante é Gularte, 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 eu, mano, eu juro pra vocês que eu não conhecia esse canal até uns tempos atrás. Inclusive eu cheguei a falar disso num vídeo, mas eu já faço vídeo usando o lo-fi de fundo bem antes dele, cara. Aqui ele é mais conhecido, né, então é normal. Mano, o meu espaço tá falhando, o meu espaço tá falhando, de tanto que eu fico fazendo bunny hop, cara. Falo de tryhard, mas às vezes eu sou um tryhard ferrado também, né. É que eu aperto ele muito de lado, então, é, eu vou ter que começar a apertar mais pro meio pra não conseguir fazer ele funcionar. Tipo, aperto só a pontinha do espaço, aí esse cantinho meio que não tá funcionando muito bem. O cara já tá jogando pra pegar clipe, parece. Nosso Deus, velho. Pelo amor. Só tava vendo ele no mapa. Que isso. Tá, tá, tá bom, hein, tá bom ainda. Que? Ah, ele vai ficar bravo. Quem é o nosso? New Gen, mano. O cara tem coragem de chamar de New Gen. Se ele viu em quantos anos que eu jogo esse code aqui na minha Steam, ele... Entrei no BO2 e deixei um gringo bravo. Daria um bautismo, né. Mas ele não... Ai, ai, ai. Nossa, vai aqui legal, mano. Wow. Boa demais. Ai, ai. Olha isso, cara. Eu tô com alguns vídeos em mente. Um deles é fazer um vídeo de session, que é aquele jogo de skate. E fora isso, o Warzone também. Eu vou tentar fazer mais vídeos de Warzone. Pelo menos, sei lá, mano. Um no mês, tá ligado? Porque eu sei que como muita gente não tem multiplayer, acaba gostando um pouco mais do Warzone. Eu tenho que estar preparado mentalmente pra gravar aquilo. Porque é horrível. Nossa, olha essa Scar, velho. Não lembrava que o Quickdraw fazia tanta diferença, assim. Nossa, puxa muito rápido. Porque no BO2 eu usava mais SMG, né. Gostava bastante de usar a Scorpion. Aquele último vídeo jogando de Desert Eagle foi bem interessante. Curti bastante aquele playstyle. Pode ter certeza que eu vou fazer mais vídeos assim. E fazer mais vídeos no Hardcore, né. Que é uma coisa que eu já tinha o costume de fazer, só que acabei parando um pouco. Jogar de pistola no Hardcore, os one-taps ficam muito clean. E é bem bonito, assim. Bem bacana de se assistir. Que? Pode ser quatro, cara? Que? Essas caixas voando? Como assim? O maluquinho que tava jogando sniper na outra partida mandou... Convite de amizade. Provavelmente vai querer chamar pra X1. PC Player sempre vão ser os mais tóxicos. Eu acho que não tem nem discussão disso, sabe. Tem as crianças do Xbox, tá. Mas PC Player é um nível a mais. Quem joga aqui sabe. Quem joga aqui sabe. Me falaram pra jogar no Plutônio também. Agora que eu me lembrei. É que eu não tava planejando fazer vídeo de BO2 agora, né. Pra dizer a verdade. Assim que der eu vou dar uma olhada no Plutônio. Como tá, se tem players. Como que fica o ping também. Porque aqui o ping tá alto. Mas não tá tão, assim. Dá pra jogar, né. Porque a última vez que eu joguei no Plutônio. Foi no MW2. E eu lembro que o ping tava o mesmo do que aqui. Tipo, 170. Só que era muito ruim o hit detection. Por causa do jeito que os servidores são. Os servers da Steam aqui no geral são melhores. Eu sou louco por esses clipes assim. Ainda no Scope 360 no final. Muito surreal. Eu achei da hora. Mas acabou a partida aqui. Mano, todos os partidos o meu time perde. Beleza. Espero que vocês tenham curtido. Mais um videozinho simples. Eu tenho tentado fazer vídeos com bastante frequência. Então, por isso que eu acabei entrando no BO2. No último caso. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.